No pavilhão Arana Cássia Rubras, os atletas de Jiu-Jitsu desceram no tatame e colocaram a prova os seus dotes nas categorias de iniciados, juvenis, juniors e senhores. Foram 188 atletas em representação de Angola, Namíbia, Líbano, Portugal, Cabo Verde, Marrocos, RDC e Mauritânia. O equilíbrio foi notável em alguns combates, mas foram os angolanos que demonstraram maior e, grosamente, ao todo conquistaram 68 medalhas de ouro, 66 de prata e 22 de bronze. Na classificação, totalizaram 73 pontos. A Mauritânia foi a segunda classificada com 60 pontos, Cabo Verde foi o terceiro. Os atletas regozijam-se pela presença neste evento. Como primeira vez, eu gostei, porque eu tive a minha primeira luta e ganhei. Ele disse que foi muito bom, mas cometeu uns erros e aprendeu com os erros. Estou me preparando, até porque é a minha quarta vez a competir num campeonato. Essa é a minha primeira campeonato internacional a participar no Ajatapé. E é isso. Estou me preparando intensamente para o Mundial. Apesar do domínio dos angolanos, o nível apresentado, no geral, foi de acordo à expectativa. Foi muito boa a prova. Foi uma prova internacional. Tivemos muitos atletas, 188 atletas, com oito países diferentes. Tivemos Portugal, Brasil, Mauritânia, Cabo Verde, Líbano, entre outros. O nível técnico apresentado pelos atletas? Está muito bom o nível técnico. Já dá para ver que nesse Mundial, em novembro, vamos poder levar muitos atletas angolanos. E esperamos bons resultados a nível internacional. Os melhores posicionados do ranking vão agora disputar, nos próximos dias, na cidade de Luanda, mais um Open. E os melhores, na geral, vão competir no Ajatapé Tour de Abu Dhabi.